E aí pessoal do canal Tudo Bom? Eu sou o Adriano Novo e resolvi trazer pra vocês aqui um tutorial diferente hoje. Na verdade eu encontrei um probleminha que eu fiquei indagando, fiquei curioso, que é o seguinte, eu fui mexendo numa fritadeira elétrica, aquelas estilo airfryer, e eu percebi que ela tava amarela. Ela tinha ficado toda amarelada. Não sei se dá pra perceber, acho que às vezes por causa da luz não dá pra ver tanto. Mas ela tava toda amarelada. Peraí, vou até apagar a luz aqui pra gente ver melhor. Ó, no vídeo não dá pra ver tanto, mas ela tava meio... Aquele tom que eles vão pegando, uma espécie de encardido, só que não é um encardido. Você limpa, limpa, limpa e ela continua amarela. Então, eu pesquisei um pouquinho, descobri uma forma de clarear esses aparelhos, certo? Mas, antes disso não, pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha, comentem e compartilhem com os amigos esse vídeo. Mas, bem, sem mais delonga, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma fita crepe aqui. Pra quê? Pra dividir e a gente ver o antes e depois. Olha só. A gente faz uma... Eu coloco uma fita crepe. Pra gente saber. Certo? Depois disso eu vou pegar um pouco de... Pegar papel. Pegar papel toalha mesmo de cozinha. Não tem erro. E eu vou pegar água oxigenada 40 volumes. Simples assim. Vou abrir a água oxigenada. Vou pegar uma quantidade legal de papel, mas... Três cores, mais ou menos, é o suficiente. Certo? Olha só. E... Vou derramar um pouco. E aí, com essa pasta, né? Essa pasta d'água oxigenada, eu vou aplicar sobre o meu aparelho eletrônico. Vou borrifar, não. Vou espalhar bem, ó. Bem espalhadinho. Olha que legal. E aí, vou aguardar agir um pouco. Certo, pessoal? Muito bem. Olha lá que legal. A gente já consegue perceber um pouquinho da diferença aqui, ó. Entre este aqui que tá muito mais branco e aqui que já tá mais amarelado. Para interromper o processo, o que a gente faz? Passam outro guardanapo, outra folha de toalha de papel úmida. Se possível, seria lavar a peça, mas como essa peça aqui não tem pia no local, eu não vou ter pra lavar. Então, vou só passar o pano úmido mesmo. Vou passar aqui também, que caiu um pouquinho. Aqui na mesa. Olha só. Que legal. Diferença aqui, no vídeo não tá dando tanta diferença, mas... Ao vivo tá muito diferente. Muito diferente. Pessoal, pode fazer isso aqui sem medo. Pode fazer tranquilamente, certo? Que não vai estragar o aparelho, não estraga o plástico, nem nada. E ele fica claro, rapidinho. Certo, pessoal? Bem, espero ter ajudado vocês aí. Se curtiu essa dica, curta, compartilha, comente aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.